Primeiro, do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita aos senhores deputados que a subscrevam. A presidência de reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições dessa comissão. A presidência passa a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre a proposição sujeita à apreciação do plenário. A presidência retira da pauta o projeto de lei nº 4.737, barra 2017, por não cumprir pressupostos regimentais. Projeto de lei nº 4.799, barra 2017, tramitando em primeiro turno de autoria do governador Fernando Amata Pimentel, atualiza em face do vigente PPAG 2016-2019 a lei nº 18.692, de 30 de dezembro de 2009, que uniformiza os critérios de gestão e execução para transferência gratuita de bens, valores ou benefícios por órgãos e entidades da administração pública estadual, compreendido no âmbito dos programas sociais que especifica. Nomei relator da matéria em primeiro turno, deputado Ivair Nogueira. Indago ao mesmo se tem condições de emitir o seu parecer. Perfeitamente. A palavra o relator. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 4.799, de 2017, de autoridade do governador do Estado, o projeto empígrafe visa atualizar em face do vigente PPAG 2016-2019 a lei nº 18.692, de 30 de dezembro de 2009, que uniformiza os critérios de gestão e execução para transferência gratuita de bens, valores ou benefícios por órgãos e entidades da administração pública estadual, compreendidos no âmbito dos programas sociais que especificam. A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição de Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para que, sobre ela, emitissem parecer. O projeto foi preliminamente analisado pela Comissão de Constituição de Justiça, que conclui pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem agora a matéria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer os termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7, do regimento interno. Fundamentação. A proposição interna pretende atualizar o anexo da lei nº 18.692, de 2009, que contém a lista de programas considerados sociais para fim de transferência gratuita de bens, valores ou benefícios por órgãos e entidades da administração pública estadual durante o período eleitoral. Por meio de mensagem 304 de 2017, o governador do Estado afirma que, com a vigência do PPAG 2016 e 2019, revisão do exercício 2017, faz-se necessário atualizar o anexo supracitado. Ademais, segundo o autor, tal alteração não implica em qualquer impacto financeiro, uma vez que os programas já se encontram previstos no PPAG vigente e na lei orçamentária anual a LOA, tratando-se apenas de adequá-los à legislação em vigor. Durante a tramitação do projeto, o governador encaminhou a essa Casa Legislativa nova mensagem contendo o propósito de emenda que, em síntese, promove alterações no anexo da proposição de forma a serem incluídos cinco programas já previstos no PPAG 2016 e 2019, revisão do exercício 2017. A Comissão de Constituição e Justiça, sua análise preliminar, opinou pela justicidade e consolidada a legalidade da proposição, resultando que, no ano em que se realizar a eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores e benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício exterior, caso em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento da execução financeira e administrativa. Segundo a Comissão, a vedação acima deve ser aplicada aos novos programas que ainda não foram implementados pelo Poder Executivo no ano anterior às eleições e àqueles que tiverem a sua natureza alterada substancialmente, de maneira que os descaracterize, mesmo que permaneçam com o mesmo nome, ainda que já estejam em execução durante o prazo mencionado. Do ponto de vista financeiro orçamentário, escopo dessa comissão, destacamos que o projeto em pauta não cria despesa ou erário. Ressalta-se que a proposição em análise busca somente atualizar a descrição dos programas constantes no anexo 1 da Lei nº 18.692, de 2009, e adequar a legislação vigente à nova redação, uma vez que eles já se encontram previstos na LOA e no PPAG vigentes. Vale registrar ainda que o Poder Executivo terá observar a vedação contida no artigo 73, parágrafo 10 da Lei nº 9.504, que se refere aos novos programas que ainda não foram implementados no ano anterior às eleições, e aqueles que tiverem a sua natureza ou proporcionalidade à execução fundamental alterada substancialmente. Com o intuito de incorporar a proposta da emenda encaminhada pelo Poder Executivo, que diz respeito ao rol dos programas constantes no anexo da proposição, apresentamos as emendas 1 a 3. A emenda nº 1 apresenta três programas ao anexo da proposição, quais sejam, gestão e desenvolvimento sustentável de recursos hídricos, qualifico suas e apoio ao controle social e gestão compartilhada dos suas. A emenda nº 2 e 3 aprimoram a redação disposta nos incisos 3 e 49, que tratam respectivamente dos programas, oferta de proposição sócio-assistencial e rompimento da trajetória infracional dos adolescentes do Estado. Por fim, destacamos que as alterações de propostas não criam despesas, visto que os programas sociais já se encontram previstos no PPG e na LOA vigentes. em fase de exposto, somo pela aprovação do projeto 4709-2017, com as emendas de número na 3 apresentadas a seguir. Esse é o nosso relator, senhor. Em discussão, aparecer. Inserce a discussão. Em votação, aparecer do relator, deputado Ivair Nogueira. Senhores deputados, com a própria maneira, isso como se encontra. Aprovado. Essa presidência passa a terceira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da comissão. Indago, senhores deputados, se alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Cumprindo a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratada, a presidência agradece a presidência dos senhores parlamentares. Desconvoca a reunião de hoje às 17 horas, convocando os deputados membros da comissão para a ordinária de amanhã. Às 10 da manhã, determina a laboratória da ata e encerra os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto